Para fazermos os pontos baixos, nós precisamos de uma base. A nossa base aqui, neste exemplo, será de correntinhas. Então, nesta amostra, nós vamos fazer 12 correntinhas. Vamos segurar a linha e deixar as correntinhas aqui. Pela frente, vamos segurá-las assim. Nós vamos introduzir a agulha na segunda correntinha, porque nós precisamos de uma correntinha para dar a altura do primeiro ponto. Então, esta primeira correntinha aqui será a lateral do ponto. Nós vamos introduzir a agulha na segunda correntinha e puxar a linha por dentro da correntinha. Nós temos agora duas alças na agulha, nós vamos pescar a linha novamente e vamos passá-la por dentro destas duas alças. e está feito o primeiro ponto baixo. Vamos introduzir a agulha na próxima correntinha, vamos puxar a linha, na segunda correntinha, ficamos com duas alças na agulha, vamos pegar a linha e passá-la pelas duas alças. Está feito o segundo ponto baixo. Mais uma vez, vamos introduzir a agulha na próxima correntinha, puxar a linha, puxar a linha novamente e passá-la pelas duas alças. Outra vez, vamos introduzir a agulha, puxar a linha, puxar a linha novamente e passá-la pelas duas alças. Outra vez. Outra vez. Mais uma vez, vamos introduzir a agulha na próxima correntinha, vamos passar a agulha por baixo da linha, puxá-la para dentro da correntinha, ficamos com duas alças na agulha, vamos novamente pegar a linha e passá-la por dentro das duas alças. E vamos prosseguir dessa maneira até completarmos todas as correntinhas. e vamos fazer o último ponto baixo aqui. Nós temos, então, onze pontos. Como nós vamos contar esses pontos? Nós podemos contá-los observando a frente do nosso trabalho, então, aqui nós temos um vezinho, é um ponto. Outro vezinho, é outro ponto. Outro, outro, então nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Nós também podemos contar por aqui, por cima. Então, aqui tem um vezinho, aqui tem outro, outro, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. A nossa primeira carreira de pontos baixos está concluída. Se nós quisermos continuar fazendo outra carreira ou mais outras, o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma correntinha que é necessária para dar a altura do primeiro ponto da próxima carreira. Nós vamos virar o nosso trabalho e vamos começar a fazer os pontos normalmente. Então, nós vamos introduzir a agulha neste primeiro buraquinho, puxar a linha, temos duas alças. Vamos pegar a linha e passá-la por dentro das duas alças. Então, mais uma vez, nós vamos introduzir a agulha no próximo buraquinho, puxar a linha. a linha. Temos duas alças na agulha, vamos puxar a linha e passá-la pelas alças. Está feito o segundo ponto. Mais uma vez. mais uma vez. introduzimos a agulha no buraquinho entre os dois pontos de baixo, puxamos a linha. Puxamos a linha e passamos pelas duas alças. no último buraquinho, nós vamos fazer o último ponto desta carreira. e completamos a segunda carreira. Vamos fazer a terceira. Vamos fazer uma correntinha, virar o nosso trabalho e começar o crochê normalmente. Vamos introduzir a agulha aqui no buraquinho, puxar a linha, temos duas alças, puxamos a linha, fizemos o primeiro ponto baixo. . Vamos prosseguir dessa forma então até o final da carreira. Então introduzimos a agulha no buraquinho, puxamos a linha e puxamos a linha pelas duas alças. Certo... . . . . . Se quiséssemos fazer a quarta carreira, nós faríamos uma correntinha, viraríamos o nosso trabalho e continuaríamos fazendo o crochê por cima dos pontos aqui. Nós vamos arrematar o nosso trabalho, então o que faremos? Vamos cortar a linha, vamos passá-la por dentro da alcinha e puxá-la. E o arremate está feito. Para esconder as sobras das linhas, nós vamos passá-las, uma de cada vez, por uma agulha de tapeçaria que tem esse olho grandinho para que a linha passe e não tem ponta. Então vamos virar o trabalho para o lado do avesso e vamos passar a linha por baixo dos pontos. Vamos puxar com cuidado e voltar. A nossa linha está saindo daqui de baixo, então nós vamos voltar por cima para que ela não escape. Então nós vamos passar por cima deste último ponto aqui e por baixo dos pontos seguintes, desta forma. vamos fazer a mesma coisa com este fio de linha. e a nossa amostra de pontos baixos está concluída. Nesta amostra, fizemos 11 pontos baixos por 11 carreiras, iniciando com 12 correntinhas. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL